E veja que maravilha, saindo fluxo por toda a área do... Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Noteprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com o Macbook Retina de 2015 e ele é de 12 polegadas, é esse Macbook aqui, ele é o Retina de 12 polegadas, tá? Então o Macbook aí, ó, Space Gray, por fora tudo novinho, tudo ok, mas por dentro aí que vem o problema. Esse Macbook, a cliente que nos enviou é lá do Rio de Janeiro, ela comprou ele com defeito, né? Comprou ele usado com defeito, porém o dono do Macbook disse que não havia nenhum tipo de tentativa de reparo na Logic Board, na placa-mãe, e na verdade não é bem assim. Eu vou mostrar pra vocês como que está a placa-mãe Logic Board desse Macbook. Então aqui, ó, veja, essa aqui é a placa-mãe desse Macbook, veja o tamanho. Eu vou colocar aqui uma caixinha de palito de dente do lado, pra vocês terem ideia da dimensão dessa placa-mãe. É muito pequena. Olha o processador, ele também é um processador reduzido, comparado a outros processadores. Vou colocar um processador aqui do lado pra vocês verem. Veja aí, ó, esse aqui seria um processador normal, né, de um notebook, Macbook Air. Esse aqui é um Core 5, já esse aqui é um Core M, tá? É um processador aí mais fraco. Então veja a dimensão dele bem menor, tá? Mas não para por aí os problemas, né? O tamanho da placa é o de menos, já recebemos bastante desse modelo. Fazemos reparo dessa placa, é um pouco diferente da sua arquitetura. Trabalhamos com o Board View. Então, aqui é o Board View dessa placa. A representação. Então aqui, ó, o processador, Core M, e os outros componentes aqui, tá? Aqui também desse outro lado, ó, temos aqui, ó, a memória, tá? E aqui também memória, tá? Então aqui, ó, do outro lado, ó, as memórias, os outros componentes, né? Tem aqui o SMC, enfim, PWM. Porém, não é isso. Olha a condição que a placa se encontra. Toda lambuzada de fluxo. Muito, mas muito fluxo aqui. E o antigo dono disse que não, nunca foi tentativa de reparo. Não houve tentativa de reparo. Porém, a placa está toda cheia de fluxo. Toda melecada. Fluxo para todo lado. E aí, a condição de reparo aqui diminui drasticamente. Já fiz uma análise aqui. Existem várias tensões que estão faltando. Outras tensões estão em curto. Outros sinais também estão em curto. E é complicado, né? Então, a pessoa aí compra um equipamento. Não sei se foi o LX, Mercado Livre. E aí, a pessoa fala que nunca foi mexido e encontra a placa-mãe nesse estado. Então, é complicado. Agora, eu vou pedir para o Felipe dar uma ajuda aqui, para a gente ver se embaixo das memórias do processador tem fluxo. Então, como que vamos fazer isso? Vamos setar ali na estação de retrabalho. Ali uns 180 graus, 150 graus. Só para poder dar uma aquecida aqui, sem prejudicar. Se tiver fluxo embaixo aí da placa, vai acabar saindo para todo lado aí. Pode aplicar. Pode pôr mais próximo, hein? E veja aí que maravilha. Saindo fluxo por toda a área aí do processador. Então, o processador está banhado por fluxo. Está mergulhado em fluxo. E não é só embaixo do processador. Toda a região da placa, toda a placa. É fluxo para todo lado. Nem sei se porque é fluxo, é um cheiro muito ruim. Um fumaceiro. E do outro lado aqui. Coloca aqui, são as memórias RAM. Então, também são soldados. As memórias estão pior ainda a situação. É muito fluxo. Um cheiro muito forte. E é fluxo para todo lado aqui. Aqui são os PWMs que controlam algumas tensões. Existe um curto ali. E também, ó. Todo cheio de fluxo. Pode parar. Olha a fumaça que forma. Já é o suficiente para a gente saber que, infelizmente, essa placa aqui não tem como seguir com o reparo. Não tem chance de reparo. Pois você não sabe como que está a situação embaixo do processador. Como que está a situação embaixo das memórias. Embaixo desses componentes. Aqui eu já sei que tem um curto, tá? Isso aqui já seria uma dificuldade para o reparo. E aí também não sei como que está a condição das memórias. Se conserta essa parte, você vai garantir que as memórias estão boas. Aí você tem que remover as memórias, fazer rebalho, tem que tirar o processador. Enfim, é um orçamento aqui que fica inviável. Fica inviável o reparo desse equipamento aqui, infelizmente. Então, você aí que vai comprar um equipamento na esperança de conseguir consertá-lo para utilizar ou vender, tem que verificar se realmente não foi mexido. Eu sei que a maioria das pessoas são leigos, não abram o equipamento, né? Mas, nesse caso, o que vai fazer agora, né? Não tem o que fazer. E aí, se a pessoa compra uma Logic Board nova, uma placa mãe nova, e a condição que está a tela, se a pessoa falou que a placa já não, nunca foi mexida, como vai saber se a tela, teclado, estão bons? Então, é uma situação complicada e parte de reparo é que não tem o que fazer. É montar e devolver. Ah, tem outro detalhe. Esse aqui é o dissipador, tá? Esse MacBook aqui, ele não utiliza cooler, ele é fanless. Então, aqui esse dissipador vai em cima do processador e ele estava assim, ó, sem relar, tá? Não estava relando. Ele tem uma pasta térmica, não estava relando. Aqui, nesse modelo, ele vai a uma pasta térmica, só que não é uma pasta térmica lisa, assim, né? É líquida, mais líquida. É uma pasta térmica mais espessa. Uma espécie de um thermal pad. Não chega a ser um thermal pad. Mas é uma pasta térmica um pouco mais grossa. Porque ela forma uma camada mais espessa, encostando aqui no dissipador. Você pode colocar mais quantidade de pasta térmica aqui que não vai ter contato, tá? Então, isso aí também é um outro detalhe aí na cereja do bolo desse MacBook aqui, retina de 12 polegadas. Aí eu não entendo por que... Tá certo ali, a pessoa que vendeu o equipamento disse que não foi mexido. Mas, a gente também não sabe se essa pessoa aí que disse que não foi mexido levou numa assistência. Às vezes, essa assistência disse que não teria reparo e que não foi feito nada. Às vezes, também nem é culpa da pessoa que vendeu o MacBook, mas sim da assistência. Pois, o grande culpado ali dessa placa estar nessas condições não é o dono, o antigo dono do MacBook, mas sim a assistência técnica que saiu jogando calor em toda a placa e fluxo. É isso que as pessoas que não têm conhecimento fazem. Acham que tudo é resolvido na base de calor. Tem o Christian lá da InfoSquad que fala que é o Neandertal Tech. O cara descobriu o fogo e saiu jogando calor em toda a placa e pra ver se resolve. Mas, não é mais BGA. Os defeitos, a maioria dos defeitos não são BGA, são falhas de componente, de resistores, de PWM. Não é resolvido com calor. Mas as pessoas insistem em jogar calor em toda a placa pra ver se resolve o problema. Não irá resolver. Ó, mais uma prova disso. Vou mostrar um notebook aqui que o Felipe acabou de fechar. Falei, não, abre de novo. Vamos mostrar aqui. Esse aqui é um HP, tá? É a pessoa que nos enviou ele pra reparo. Eu acredito que é assistência, tá? Eu não vou citar o nome. Mas ele enviou dois ou três equipamentos, né, Felipe? E dois equipamentos apresentavam problemas semelhantes, tá? Aqui já tá visual o defeito, tá? Esse aqui é um processador Core i3 de sétima geração, se não estiver enganado. Nessa área aqui é o processador. Isso aqui chama DAI. Esse lado aqui é o processador. Esse lado é a PCH. Nota o DAI da PCH como que está. Todo trincado. Tá vendo? Todo trincado. Agora, como que trincou esse DAI? Existem duas possibilidades. Ou fisicamente, mecanicamente, apertando o dissipador, batendo alguma coisa em cima, ou então alguma aplicação aí de tensão acima do que é permitido aí, da linha que alimenta a PCH, e com isso aí estragou o DAI. Aí, coincidentemente, o outro equipamento desse mesmo cliente, também, só que é um processador mais antigo, o processador soldado, e a PCH é separada. A PCH desse outro equipamento também está furada, está tudo trincada. Então, aí fica meio que dando a entender que algo foi aqui, está até a placa aqui. Essa aqui é mais antiga, né? Não, o processador nem é soldado, é só a PCH. Existe um furo. Nossa, aqui nem PCH é. Isso aqui é Ponte Sul ainda. É mais antigo. Mas tem um furo ali. E isso aqui não é furo mecânico, físico. É algo que foi injetado tensão e acabou queimando. Então, quer dizer, do mesmo cliente, as mesmas características. Muito antigo, mais novo. E arquiteturas diferentes, processador, chipset, e aqui ainda Ponte Sul. Isso aqui é antigo. Isso aqui já é mais novo. Isso aqui resumiu-se em tudo. Processador, chip, Ponte Sul. Colocaram tudo dentro desse processadorzinho. Mas, os pseudo técnicos ainda continuam achando que resolvem injetando calor, injetando tensão. E aí, às vezes, às vezes, pode ser que aconteça isso. Não sei se realmente foi o caso deste, mas tudo indica que talvez foi uma injeção de tensão a mais do que permitido e acabou danificando esses dois aí. E aí, esse aqui sem reparo e esse aqui também sem reparo. Infelizmente, não tem o que fazer ali. E a mesma coisa com esse sem reparo. Então, pessoal, infelizmente, enquanto ainda tiver técnicos pessoas fazendo esse tipo de tentativa de reparo, aplicando calor desnecessariamente, aplicando tensão também de forma errada e ainda irá continuar tendo problema. Seja a placa de arquitetura muito antiga, estamos falando ali de arquitetura 2010, 2010, estamos falando de arquitetura aqui de 2017, 2018 e ainda aplicam a mesma técnica. As coisas mudaram. A tecnologia evoluiu, a arquitetura mudou, as formas de trabalho mudaram. Não aplica calor, pessoal. Pensa, eu sempre falo, usa o cérebro e aplica eletrônica. É mais um vídeo aí de desabafo, mais um dos vídeos que às vezes eu posto aí, mostrando aí a realidade da assistência técnica. Nem tudo são flores e não entendo esse vídeo aqui como falando mal de outras assistências que muitas pessoas às vezes quando eu faço vídeo desse tipo me criticam. Ah, mas você não pode falar mal de colegas. Não são colegas. Pessoas assim não são colegas de profissão. Colegas de profissão são aquelas que fazem o que tem que ser feito da forma correta. Esse tipo desse serviço não é um colega de profissão. Infelizmente não é. Desejo que essas pessoas possam estudar e evoluir e aí sim aplicar a eletrônica efetivamente. Tá? Então é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e se você aí precisa de reparo, em notebook ou macbook aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma